E aí galera, tudo beleza? Manolo aqui do Tech Play com mais um vídeo. No vídeo de hoje eu estou trazendo o Galaxy A23 da Samsung para comentar aqui dicas e funções das câmeras do aparelho, pessoal. Lembrando que esse aparelho aqui, ele conta com 5 câmeras, 4 na traseira e 1 aqui na parte frontal. Se você está de olho nesse aparelho aqui, ou se já tem esse aparelho, sem dúvida esse vídeo vai ser para você. Então é isso aí galera, partiu para o vídeo. Então pessoal, já para comentar aqui de cara, vamos para a parte traseira aqui do aparelho. Na parte traseira aqui a gente vai encontrar uma câmera com 50 megapixels, que é a câmera principal, com abertura de 1.8 e outra câmera aqui de 5 megapixels com abertura de 2.2 para fazer ultra wide, beleza? E tem uma câmera para desfoque e uma câmera macro, ambas com 2 megapixels com abertura de 2.4, beleza? Lembrando que a gente vai ter acesso somente a câmera principal, tá? De 50 megapixels e a câmera ultra wide. E a câmera também para poder fazer o macro. A câmera para desfoque, somente o sistema consegue utilizar. Já na parte frontal aqui, pessoal, a gente conta com uma câmera de 8 megapixels com abertura de 2.2. Entrando aqui na interface do aparelho, o que a gente vai encontrar? Na parte de cima ainda que a Samsung continua seguindo o mesmo padrão, tá? Dos outros aparelhos. Entrando aqui na configuração, a gente vai ver que o aparelho já conta com leitor de QR Code por padrão, beleza? Inclusive já está ativado, caso você não ache interessante parte de marcar aqui, beleza? Assim como a otimização de cena, o que ela funciona? Ela fica buscando o que ela está visualizando, tá? E tentando colocar a melhor foto possível para aquele momento. Nada mais é do que a inteligência artificial, beleza? Outro ponto que eu ia comentar o seguinte, a linha de grade. Aqui na linha de grade. Para que serve em si a linha de grade? Simplesmente para você deixar a foto mais enquadrada, beleza? Aqui você vai conseguir, como ela divide a tela em quadros, ela vai deixá-la mais enquadradinha, da melhor forma possível, tá? É complicado de ver na câmera aqui porque é bem fininha assim os riscos, mas é para isso que ela serve. Por exemplo, você vai precisar tirar duas fotos no mesmo local, ela consegue focar no quadradinho para poder deixar o mais próximo possível. Então, na HDR automática, ou seja, é o alcance dinâmico aqui do aparelho, eu acho interessante você deixar ativado, mas caso você queira desativar, basta desmarcar aqui a opção de HDR automática. Outra opção aqui que muita gente pergunta, e aqui também é possível, tá? Colocar marca d'água no aparelho. Basta você ativar e aqui você não consegue alterar para colocar o nome que você achar mais interessante aqui. Lembrando que esse registro aparece somente na câmera traseira, beleza? Colocar para ativar, como é que fica aqui? Aqui embaixo eu posso alterar para o que eu achar mais interessante, tá? Muita gente fica perguntando se o seu aparelho tem esse recurso, e ele conta sim com essa opção. Método de disparo. Outra situação interessante aqui com o aparelho. Pessoal, essas dicas aqui para você tirar uma foto mais rápida, para poder ficar mais ágil, para você poder... Usufruir o máximo é que o aparelho pode entregar para você no quesito das câmeras. Deixa eu de bola? Então, pessoal, aqui é o seguinte, você consegue colocar o botão flutuante, o exibipalma, que eu vou mostrar para vocês que funciona bastante para a questão de selfie, tá? Você pode utilizar essas teclas aqui, ó, para tirar uma foto ou iniciar para gravar um vídeo. Assim como você pode alterar para colocar para ampliar ou reduzir, ou simplesmente para deixar para controlar o volume do sistema. É outro ponto que eu vou comentar, porque muita gente fica perguntando, ah, mas tem que sair aquele barulho. Eu vou mostrar para vocês como é que tira o som, tá? Quando você vai registrar uma foto. Fico colocando para exibipalma. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho como é que vai funcionar. Botão flutuante, nada mais é que eu vou deixar um botão flutuante aqui na câmera. Eu posso colocar onde eu achar mais interessante. Mas, por exemplo, eu não quero mais ele aqui. Eu nem preciso ir lá para poder desabilitar. Basta eu puxar ele para cá, ó. Deixa eu de bola? Ele já não vai ficar ali mais disponível. Beleza, pessoal? Bem tranquilo, né? Agora, entrando para a parte que continua na parte superior, tem o flash que eu posso deixar desativado, ativado e automático, beleza? O temporizador que eu consigo colocar entre desligado 2, 5 e 10 segundos. Tamanho da foto aqui. Posso fazer na angulação 3 para 4, que é o padrão 9 por 16 e 1 por 1, que vai ficar bem pequenininho. Vocês podem ver o recorte, tá? E, claro, também tem um 50 megapixels em si. O que acontece? Muita gente, às vezes, tem até dúvida. Eu vou tirar a foto, fica melhor, 50 megapixels ou colocando ela em quad pixel? Pessoal, é interessante, caso você não vá imprimir a foto, você colocar para utilizar o quad pixel, que é a opção de 3 para 4. Porque ela vai unir 4 pixels em um, colocando o máximo de qualidade possível naquela foto. Quando você coloca para 50 megapixels, ele vai fazer um arquivo bem grande, tá? A foto, normalmente, vai ficar até próxima do que a 3 para 4 vai entregar, né? Mas, a tendência sempre dá diferença ser positiva para a 3 para 4. Mas ela vai ficar um arquivo menor. Caso você queira imprimir, é o ideal você tirar a foto com 50 megapixels. E, aqui, a gente tem a parte embelezamento e filtros. Como a gente já consegue lá no Instagram, né? E tudo mais. Aqui, a gente tem diversas opções de filtros. Você pode, inclusive, criar seus próprios filtros, tá? Você vai achando mais interessante. E, no rosto aqui, você pode... Aqui está desativado, mas eu posso ativar. Eu venho aqui e desativo, tá? Se você quiser deixar um pouco mais artificial, assim por assim dizer, você pode colocar aqui para ativar. Ou, simplesmente, deixar desativado. Vai ficar a seu critério. Vocês podem ter notado que, aqui, bem no cantinho, tá ligado? Uma luzinha verde. E o que essa luzinha daqui é? Nada mais é, pessoal, do que o sistema informando que eu estou utilizando a câmera, tá? Aplicativo de câmera. Qualquer aplicativo que utiliza a câmera, vai ficar aceso aqui. Ou o microfone, por exemplo, tá? Ele vai ficar dando um aviso para a gente. Na parte de vídeo. Como é que vai funcionar aqui na parte de vídeo aqui no aparelho? Esse aqui é foto, tá? Na foto aqui, eu estou no padrão. Eu consigo acionar aqui a ultra-wide. Ela pega muito mais coisas, como vocês conseguem notar aqui. Ela é bem mais ampla, né? Muito mais ampla mesmo. Já na parte de vídeo, eu consigo colocar também, tá? Utilizar a câmera ultra-wide para poder fazer esse processo. E colocar até 10x digital. Beleza? Lembrando que a câmera principal, ela tem OIS. Ou seja, vai conseguir gravar com mais estabilidade. Sem dar aqueles tremeros, né? Por assim dizer. Que vai ficar bem interessante. Quando você vai fazer a utilização dela em si. Beleza? E outro ponto aqui, muita gente acaba tendo até dúvida. Ela consegue fazer até o Full HD 30 quadros, tá? Tanto essa câmera, como a câmera ultra-wide, tá? Ela vai conseguir fazer sempre o Full HD 30 quadros. Assim como vocês viram também na câmera de selfie. Consegui colocar aqui para essa câmera. E ela também vai fazer o Full HD ou HD a 30 quadros somente. Show de bola? Opções que dá para fazer aqui com a câmera. A gente tem aqui o modo retrato. Você vai controlando aqui embaixo. Vai ficar mais interessante para você, tá? E também, se eu vir aqui na parte mais, eu vou conseguir ter o modo Pro. Se essa é o modo Pro. Aqui eu vou mexer no balanço de branco. Isso. No EV também. Beleza? Consigo colocar a foto que eu acho mais interessante por aqui. Você vai conseguir, por exemplo, numa situação aqui. Vou colocar o balanço de branco. Você vê que muda totalmente a tonalidade. Aqui você vai achar que vai agradar mais a você. Beleza? Que vai ficar mais agradável. Porque aqui é o modo manual justamente para isso. Tá? Esse modo profissional aqui. Muita gente também chama o manual. Está bem aqui do lado. É o que fica mais interessante para você. Beleza? Isso é bom deixar bem claro. Caso você não saiba, ela simplesmente volta para o modo padrão. E aqui além do modo Pro tem uma panorâmica. Tem a opção para tirar fotos de comida. Tem o modo noturno que inclusive serve para selfie também. E aqui tem o modo macro. Você vai conseguir tirar aquelas fotos mais de perto. Por exemplo, de alguma joia. Se você achar interessante. Você faz venda de alguma joia, bijuteria, por assim dizer. E também tem a câmera lenta. Essas são as opções aqui que você vai encontrar. Na parte das câmeras aqui do aparelho. Entrando aqui na parte selfie. Ele tem a opção aqui. Você vai deixar um pouco mais aberto o campo. Um pouco mais fechado. Agora o que eu comentei na parte da palma da mão. Vou mostrar para vocês aqui. Mostrei a palma da mão. Tirei. E ele faz o registro aqui. Bem de boa mesmo. Bem tranquilo. Sem nenhum tipo de mistério. Voltando aqui para a câmera principal. Como vocês conseguem notar. Quando eu faço um clique. Faz um barulhinho. Como eu vou poder excluir isso aqui. De uma forma bem tranquila mesmo. Basta eu vir aqui. Dou um toque. Nesse toque que eu dou aqui. Eu clico nos três pontinhos. E simplesmente vou zerar o som de sistema. Abro aqui a câmera de novo. Como vocês podem ver. Aliás. Não ouvir no caso. Não está emitindo mais nenhum tipo de som. Certo? Que vai acabar agradando muita gente. Mas caso você queira retornar. Basta você fazer esse mesmo caminho. E aumentar o volume de som aqui. Do aplicativo. Lembrando que é o som do sistema. É bom deixar essa parte bem clara. Que é o som do sistema. Que você tem que alterar. Pessoal. Curtiu o vídeo? Deixa aquele like. Fortalece demais. Beleza? E se curtiu bastante mesmo. Compartilha esse vídeo. Se não é inscrito. Se inscreve. Isso ajuda demais. Se interessou pelo aparelho. Já vai ter link aqui na descrição. E comprando por lá. Ainda vai ajudar o canal a trazer muito mais vídeos como esse. Beleza? É isso aí galera. Aquele abraço e valeu!